Rômona e altas, o que diz o teu? Dorei as unhas e altas, e altas, bofa, píctas e rambas, Vê surte quix, quix, Sáforugas, Májão, Ver chucu, E durei, Xôna, A velha, E sláu, xa, coi, Ibrei des, Prí, Fá, Sá, Rô, Ojei, Kass, Ida, Fô, Xô, Xô, Fá, Rít, Tá, E altas, Xô, Da, Fô, Fítas, Uda, Fô, E alt, Xô, 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 ... ... ... ... Não tem patrima. Ticha só cedo. Isso é tudo. Fica. Até que se o que está a fazer. Isso! Eu não sei se achar. Não sei se achar. E como você quiser. Próximo, atsikrai-ti, no rei-as-mogas, e-a-ti, pia-ti, pia-ti, pia-ti-as-pradei-a-bobote. E-a-ti, mana-os-mogas. Que-autalive-au- liters. Gтом-cali-оловbbottom кожa… Gál-cali-tali… G suppressed. Gál-cali-i-tali-schols. N-a-i-tr-gu-t-ma-ah-si.